Bom dia, boa tarde, boa noite Irmãos, eu quero mostrar aqui Sobre Uma haste da cargueira Que eu fiz Tá no vídeo aí, se inscreva aí Vai chegar pra vocês aí Explicando Essa haste aqui Entendeu? Que eu fiz Curar na ferrovéia Pegar as cadeiras velhas lá Os pés na cadeira e cortei E eu fiz a haste Deixei por igual Pintei ontem Deixei secar, agora vou montar no lugar Entendeu? Gostou? Dê um like aí Deixa eu pegar aqui pra você ver Como tá linda Parece de fábrica Parece de fábrica, irmão Meus queridos Parece de fábrica mesmo Meus irmãos Gostou? Gostou? Dê um like aí Se inscreva Viu? Agora vou colocar no lugar lá Aqui, ó Aqui, ó Entendeu? Agora vou botar aqui no lugar na bicicleta Aqui, ó Vou botar aqui pra não arranhar Tá tão linda, irmão Gostei O verniz é bom Esse verniz aqui é o É o verniz Da Wanda Vou mostrar pra vocês aqui O verniz da Wanda Pra você comprar pra vocês aí Pra você pintar também Aqui, ó Wanda Verniz PU 5500 Alto sólido Esse é bom Pode comprar, é garantido Gostou? A pistola que eu apliquei Não é qualquer pistola que fica assim, não De fábrica, não A pistola é essa aqui Aqui, ó Entendeu, ó Pro 550 Pro, entendeu? PDR PDR Pro 550 Esse Essa pistola A melhor de todas as pistolas que eu comprei, é Eu comprei essa aqui Você conhece já? Conhece? Comprei aquela outra ali Não valeu nada Comprei a pequenininha Já quebrou Pequenininha ali, é A mesma marca PDR Mas Quebrou Entendeu? Entupiu, quer dizer Botei Fui botar Prime Alto sólido Tá Limp Entupiu Entupiu Com preço de cá Essa aqui é boa também Ótima qualidade Mas ainda É fraca a peça aqui Essa é a melhor de todas as pistolas Então está aí Minha oficina Que não conhece Está ali Minha Minha bancada Está ali Entendeu? Está aqui a Piscada que eu pintei Aquela outra ali Está aqui a minha moto Que eu pintei O X Fizeram Entendeu? Aí X Nova Entendeu? Fiz aquela bancada ali Aquela bancada ali Fiz aquela bancada ali Entendeu? Fiz aquela bancada Botar minhas ferramentas Entendeu? Então O que eu fiz Estou fazendo Estou mostrando Aí fiz isso aqui também Aqui é o suporte De botar moto Bom dia Bom dia Suporte de botar O tanque de moto Para pintar aqui Entendeu? O suporte que eu fiz Aí é outro vídeo Que eu vou fazer Estou só mostrando Entendeu? E fiz outro suporte também Para pintar a bicicleta Que é isso aqui Que é isso aqui Que é da bicicleta Entendeu? Então gostou de dar um like Vou montar aqui agora Montar Botar no lugar Viu? Vou ter que desligar Porque uma mão só Uma mão só Fica Fica difícil De montar Né? Aqui Vou mostrar a vocês Vou botar no lugar Aí é Ó Tá vendo? Certinho Viu? Então Eu vou montar já no lugar Viu? Quem gostou Então lá Se inscreva aí Para me ajudar Se inscreva meu amigo Se inscreva Viu? Se inscreva É o sistema de vocês Para estudar a sua família Viu? Em nome de Jesus Obrigado Vou botar no lugar agora Se inscreva dos parafusos Só É Chave 10 Viu? Obrigado Os abdus a todos Em nome de Jesus Dê a paz Assim que montar Eu firmo novamente